Os médicos de família alertam para a importância da vacinação na prevenção de doenças graves. A associação diz que é importante continuar a passar uma mensagem de confiança em relação às vacinas. As vacinas são uma das medidas de saúde pública com mais impacto. As palavras são da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que alerta para a importância da vacinação ao longo de toda a vida. A associação diz que a pandemia veio acentuar ainda mais a importância da vacinação, na prevenção de doenças graves, algumas delas mortais e a esmagadora maioria contagiosas. Nuno Jacinto, presidente da associação, lembra que há vacinas que devem ser tomadas ao longo da vida e recordou que a inoculação é importante não só na infância, mas também na idade adulta, dando como exemplo as vacinas da gripe, a pneumocócica e a do tétano. O presidente da associação considera fundamental continuar a passar a mensagem de tranquilidade, confiança e importância das vacinas. Em relação aos fármacos para combater a Covid-19, mesmo apesar de todas as incertezas, Nuno Jacinto diz que os benefícios das vacinas superam os riscos. O especialista reconhece ainda que com a pandemia houve algum receio da população em dirigir-se às unidades de saúde e no início houve uma quebra na vacinação, que foi recuperada ainda em 2020.